Em Uberlândia, as unidades de atendimento imediato estão super lotadas, noite e dia, e a população reclama com razão. Tem 100 pessoas na minha frente. 100 pessoas na frente da senhora. Diz na triagem. Mas vai esperar as 100 pessoas em pé? Vai esperar, porque ele tá... não tem lugar de sentar? É. Tem que ser, tem gente sentar no chão. Tem que sentar, tipo, aqui, ó, a pessoa tá aqui. Paulo, mostra, ó. Essa aí é a sala de espera da UAI, do bairro Planalto. Todo mundo bem acomodado, até porque os corredores estão todos lotados. Todos os corredores estão dessa forma aí, ó. Gente que faz, pelo menos, 7, 8 horas que está aqui nessa fila aqui. Faz tempo que o senhor tá aqui? Ah, faz muito tempo, senhor. Isso aqui é das 9 horas até agora. Tem muitos que antes de 9 já estavam aqui. Eu era 9, né? Então, eu tô esperando aqui, já tá quase tudo pronto. Mas, às vezes, eu saio daqui 11 horas da noite. Chama, assim, 5 pessoas, passa uma hora, chama mais 4, 5. Triagem é direto. Até, pelo menos, umas 7 horas que o senhor tá aqui? Já, já. Cheguei aqui, era umas 9 horas da manhã. São mais de 2 horas da madrugada e, mais uma vez, a saúde de Uberlândia vira caso de polícia. Desta vez, aqui na Whiteberry. É que a polícia foi acionada porque os pacientes estão revoltados. Tem gente esperando mais de 10 horas e, até agora, não foi atendida. Estou aqui desde as 8 e nada. Ninguém fala nada se vai demorar o atendimento, se não vai demorar. E não chama também pra ser atendido. 20 horas e 31 minutos. Até agora, esperando pra ver esse resultado do exame. São mais de 2 horas da madrugada e até agora não? Nada. O secretário de saúde de Uberlândia, Dário Passo, falou com a nossa equipe, mas só pra alegar essas causas da superlotação, dias de maior procura, época do ano em que tem muitos casos de doença, migração de pacientes de plano de saúde pra rede pública, mas não apresentou solução, medida pra atenuar o sofrimento do povo. Porque a atribuição do trabalho dele recebe da população pra administrar a saúde e tá fazendo isso muito mal. Secretário, dá seu jeito.